Em novembro de 2018, aconteceu mudanças aqui no trânsito de Carpina. Foi implantada a Zona Azul e essas mudanças provocaram muitas críticas e elogios. Vamos falar com motoristas, comerciantes e moradores sobre esse assunto. O fator Zona Azul é uma opinião própria. O que acontece? Eu avalio de uma forma geral. A Zona Azul, ela beneficiou a cidade em que? É uma opinião própria. Aqui eu não defendo o partido político, nem prefeito A, B ou C. O que eu vejo que a Zona Azul hoje, para Carpina, eu acho desnecessário. Existe um meio de organizar, sim, a cidade, quando se trata a organização de veículo, de uma forma que seja necessária uma Zona Azul. Por quê? Qual é a minha visão da Zona Azul? Não estou vendo benefício nenhum para a população. Você pega um funcionário, por exemplo, um funcionário que ganha um salário mínimo por dia. Ele vem com sua moto, ele vai deixar aonde? Como que ele vai poder? Ele vai pagar R$ 7,00 por dia. Então, qual o trabalho que está sendo feito, pelo menos para as pessoas que são funcionários, que têm sua moto, têm seu carrinho, ou tem um funcionário que tem sua cinquentinha? Como é que o cara que ganha R$ 870,00 por mês, como é que o cara vai pagar uma média que é R$ 1,00 a hora, R$ 7,00 por dia? Eu tive funcionário que queria colocar a moto dentro da loja, não tinha espaço. Então, assim, se foi feito, se é um meio, em que está sendo investido para a população? O que é que nós estamos ganhando? Eu ainda não tenho, claro, a Zona Azul trouxe um benefício para a Carpina, em termos assim, isso. Para mim, ainda está sendo um meio de ganho de outras pessoas. Para mim, da população, não. Por quê? Fica difícil. Então, eu não vejo uma organização, eu vejo um benefício de uma menoria, e não da maioria da população de Carpina. Repito, isso é uma opinião própria. Agora, no dia que mostrar para a Carpina que foi beneficiado sim, olha aqui, está sendo investido nisso e aquilo, não está sendo. E o projeto para o pessoal que trabalha? Tem que ter alguma coisa para ajudar o pequeno. E o cara que tem filho, ele vai pagar e vai comprar o leito do seu filho, misturando o seu filho como? Então, nesses fatores, hoje, para a Carpina, eu discordo da Zona Azul. Bom, vai fazer um ano que foi implantado aqui, que foi em novembro de 2018. Nesse momento, qual é o pedido que o senhor faz à empresa que gerencia isso aí, ou até mesmo à prefeitura de Carpina? O pedido que eu faço é o seguinte, primeiro, tem que vir às claras. Quanto que está entrando para a cidade? Quanto que ela está arrecadando? O que é que ela está investindo na cidade? Tem que mostrar para a gente, para a gente entender. Não, o que eu estou pagando está valendo a pena. Que eu não acho necessidade de Zona Azul para a Carpina, pela população de Carpina. E o segundo, se existe um meio para as pessoas que trabalham, que ganham o seu salariozinho, deixar o seu veículo. Tem pessoas que deixam o seu veículo com uma distância enorme, com risco de ser furtado, porque não pode pagar a Zona Azul. Então tem que ter uma forma que ajude o trabalhador, não que dificulte. Quem chega no município de Carpina vai encontrar vários carros estacionados. Mas tem um detalhe, você não desliga nem o motor direito e chega alguém para cobrar uma taxa a você de R$ 2. E é sobre isso que vamos falar com o senhor Alceu. O senhor Alceu chega, nem desligou o carro, já encosta alguém querendo já cobrar o estacionamento? A faixa azul, o estacionamento faixa azul. Veja bem, eu acho que a cidade tem que pensar primeiro nos munícipes, nos cidadãos. Então, uma cidade já complicada, feita a Zona de Carpina. No centro, principalmente, dia de hoje, amanhã e sábado, tem feira no lugar de comércio. A gente fica com poucas vagas e essas pouquíssimas vagas ainda tem que se pagar. E o pior de tudo, a gente paga e não recebe nota fiscal, não recebe nada. Recebe apenas, a gente dá o dinheiro e o funcionário da prefeitura manda um SMS, dizendo um protocolo. Cadê a nota fiscal? Para onde é que vai esse dinheiro? A cidade está loteada. Não tem uma rua na cidade que não tem a faixa de estacionamento faixa azul. O presidente da CDL, Carpina, fala sobre o direito que o comerciante e seus funcionários têm de usar o local em frente ao comércio para estacionar e como podem fazer a identificação do veículo. É necessário que ele tenha a identificação, que essa identificação é justamente aquilo que vai mostrar que ele é uma pessoa que pode utilizar aquele espaço, a não ser que esteja lá e a presença dele, aí vale mais do que o documento. Agora, o que eu vejo, e isso é em todo local, e o brasileiro é muito indisciplinado, eu vejo que muitas vezes eu vou estacionar no lugar do idoso, tem moto, tem outros carros, às vezes tem motorista que acha, porque liga o alerta, como se o alerta fosse uma coisa que ele tivesse direito a tudo, então ele liga o alerta e fica no lugar do idoso. E outros que chegam, estacionam, eu vi ali de front do banco mesmo, às vezes eu quero estacionar, tem moto, aí quando o agente de trânsito chega e multa, acha ruim, mas eu acho que a coisa tem que ser assim, só funciona quando existe ordem. Sobre a reclamação dos cidadãos que não há local para estacionamento, ele ainda afirma que a preferência em frente ao comércio é do cliente. Como pessoa independente da entidade, a minha opinião é o seguinte, tudo tem que existir um sacrifício, agora tem pessoas que são muito acomodadas e ver a coisa por outro ângulo. Muitos questionam falando que não tem onde estacionar, tem sim, porque tem as adjacências. Ora, quem deve colocar o carro nas adjacências é o comerciante e o comerciário, quem deve colocar na porta é o cliente, porque o cliente tem todo o direito e tem razão. Mesmo ele sem razão, a gente procura dar razão, porque é dele que a gente sobrevive. Então existe esse tipo de coisa e muitas pessoas não gostam da minha opinião, mas essa é a opinião sincera e eu acho que o ordenamento do trânsito está muito bem obrigado e o trânsito está ordenado e a coisa está fluindo bem. Bom, nós viemos um dia, não conseguimos falar com os responsáveis da Zona Azul, que é o ZAR. Vamos tentar aqui ligar novamente aqui para o andar, para ver se a gente consegue falar com eles, ok? Bom, a gente percebe que isso aqui é o ZAR. Chama, 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 ninguém atende e agora quem fica aí na reclamação e pedindo providência é o povo de Carpina que quer que alguém pelo menos fale como que vai ser ou vai continuar a Zona Azul aqui em Carpina.